Orquidários no Brasil são muito fáceis de se encontrar, principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Por ser um país com clima diversificado, as orquídeas se desenvolvem com mais facilidade. Mas será que vale a pena comprar orquídeas nesses orquidários? Os orquidários vendem muitos tipos de orquídeas, das mais simples até aquelas consideradas orquídeas raras. Um ponto positivo é que normalmente os valores das orquídeas nos orquidários são mais econômicos se comparado aos supermercados. E pelo fato de nos orquidários os preços serem mais baixos, muitas pessoas cometem o erro de comprar orquídeas mesmo sem saber como cuidá-las. O ideal é procurar conhecer melhor as espécies de orquídeas e ver quais são as que sobrevivem no clima da sua cidade, até para saber se você terá a disponibilidade para cuidá-las corretamente. Antes de procurar um orquidário, é preciso estudar sobre as orquídeas. Caso contrário, mesmo que a flor escolhida por você seja linda, com o tempo e com os cuidados errados, pode acabar morrendo ou nunca mais florescendo. E as orquídeas são plantas muito lindas para que durem apenas uma semana, não é mesmo? Nos orquidários, é muito comum venderem também mudas de orquídeas baratas. Mas essas mudinhas também precisam atenção diferenciada para que a nutrição recebida seja suficiente para desenvolver raízes fortes e saudáveis. Comprar muda de orquídea é ainda mais desafiador e somente conhecendo bem a espécie, é possível ajudá-la a crescer bonita e viçosa. Mas hoje em dia, é possível encontrar na internet professores especializados em orquídeas, que é o caso do professor Alberto. Através de um passo a passo gratuito, que está na descrição desse vídeo, ele dá dicas de cuidados com as orquídeas, que normalmente ninguém ensina. Com essas dicas, você conhecerá o universo das orquídeas e saberá exatamente como cuidar de cada espécie. Dessa forma, você poderá ir até um orquidário e comprar a orquídea que melhor se adapta à sua rotina e ao ambiente em que você mora. Clique no link da descrição e pegue o seu passo a passo gratuitamente. Um abraço!